Música Eles alegram o ambiente, são ótimos companheiros, além de ajudar a reduzir o estresse. Quem tem um animal de estimação, como um cachorrinho ou gatinho, sabe bem os benefícios que eles proporcionam. Apesar disso, em todo o mundo, cerca de 200 milhões de animais vivem nas ruas. Só no Brasil, a estimativa da Organização Mundial de Saúde é de que existam 30 milhões de animais abandonados. E essa quantidade representa um risco à saúde pública. Mas esse é um problema que não existe mais na Holanda há alguns anos. O país conseguiu zerar o número de cachorros de rua. A Mariane mora em Amsterdã e vai mostrar como a Holanda se transformou no lar perfeito dos pets. E referência em proteção aos animais. Música Olá, meu nome é Mariane Teixeira. Eu moro aqui em Amsterdã, na Holanda, há quatro anos e meio. Eu sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro e vivi até meus 32 anos quando me mudei aqui para a Europa. Música Embora eu não concorde muito com compra de animais, aqui na Holanda eu acabei fazendo a opção de comprar a minha cachorrinha Tulipa, que já tem dois anos comigo, porque realmente é uma dificuldade aqui no país a gente adotar animais. Música E o processo para zerar os animais de rua aqui na Holanda em nenhum momento envolveu eutanásia. Ele foi um grande programa do governo que incluiu algumas etapas. A primeira e grande dela foi um programa nacional de esterilização, onde o governo recolhia, tratava e castrava os animais. Um segundo momento foi quando houve um imposto muito alto e considerável sobre a compra de animais em canis e pet shops. Então, isso desmotivava as pessoas a comprarem, né? E sim, a adotar. Além disso, a polícia animal aqui é bem rigorosa. Então, todos os animais, eles são exigidos, é obrigatório que eles tenham um chip de identificação. O chip, ele fica aqui no dorso, aqui na nuca dela. Ela fica um pontinho elevado aqui. E esse chip tem o nome dela, tem o endereço, tem o meu nome, tem meu telefone. Isso significa que se eu abandono a minha cachorrinha, qualquer veterinário ou qualquer policial pode fazer a leitura do chip e identificar que eu sou a responsável. E por conta de um abandono ou de maus tratos animais, a gente tem penalidades bem rigorosas aqui, que podem chegar a 15 mil euros até de multas. Além disso, algumas cidades também trabalham com imposto sobre o animal. Isso quer dizer que eu, para ter um cachorrinho, eu tenho que pagar uma taxa. E para falar sobre esse assunto, convidamos a diretora jurídica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e vice-presidente da Comissão de Direito dos Animais da OAB do Distrito Federal, Ana Paula Vasconcelos. Doutora Ana Paula, seja bem-vinda ao nosso programa. E antes da gente começar mostrando e comentando esse sucesso da Holanda, eu queria que a senhora explicasse para a gente por que um país deve adotar uma política de controle de animais domésticos. É um prazer estar aqui com vocês e falar desse tema que é tão importante. O controle populacional, ele deve ser aplicado em todos os estados, em todas as cidades e no país como um todo, em razão de uma política pública de saúde humana e saúde dos animais. Hoje no Brasil, nós não temos um controle populacional efetivo, o que gera uma série de problemas para a população e coloca os animais em sofrimento. Então, o controle populacional, antes de mais nada, é sim uma questão de saúde pública. Antes mesmo de falar da saúde pública também, a gente tem que lembrar que existe uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais. O Brasil é signatário dessa convenção. E quais são as metas estabelecidas, que compromissos dos países que assinaram essa Declaração devem cumprir? Antes de mais nada, nós temos também a Constituição Federal, que traz a vedação à crueldade aos animais. E, além da Constituição Federal, o Brasil é signatário da Declaração Universal de Direitos dos Animais, onde os animais são reconhecidos como sujeitos que merecem respeito, que é vedada ao tratamento cruel, que devem viver livres da dor, devem viver livres do sofrimento. Então, todos os países signatários se comprometeram em respeitar os animais como uma forma de vida autônoma. E o Brasil é um dos signatários, mas nós não temos cumprido esse papel da maneira como nos comprometemos. Vamos agora voltar para a Holanda, essa história toda que a Mariane contou para a gente. Qual o segredo, afinal de contas, da Holanda ter conseguido zerar esse número de animais de rua, de cachorros, no caso, e manter, inclusive, esse número reduzido, zerado praticamente, de cachorros na rua? Então, o que nós percebemos que são várias medidas, né? A educação é uma medida muito importante, porque sem uma sociedade consciente do direito dos animais e do papel de cada um, não é possível esse tipo de evolução. A Holanda já vem nessa batalha há mais de 100 anos, né? Com implementação de políticas públicas, com amadurecimento da legislação e, principalmente, com execução dessas leis, o que não acontece aqui no Brasil. No Brasil, nós temos uma legislação bastante avançada no trato aos direitos dos animais e à proteção, mas nós ainda falhamos muito na executividade. Então, eu vejo que a nossa sociedade precisa ainda de um longo amadurecimento e, principalmente, de responsabilização. O que nós vimos na Holanda é que o tutor, ao optar por ter um animal, ele também tem uma série de responsabilidades, né? Porque ter um animal implica ter responsabilidades. E com penalidade, caso essas responsabilidades não sejam cumpridas. Então, é o que nos falta aqui no Brasil ainda. Então, não é só esterilizar e fazer esse controle, vamos dizer assim, populacional em relação à reprodução desses animais nas ruas. Tem toda uma política envolvida para fazer esse controle e manter esse controle dos animais? Sim. Nós primeiro precisamos entender o tamanho do problema, né? Aqui no Brasil, nós não temos um censo exato para saber hoje quantos mil animais estão em condições de animais de rua, animais abandonados, animais domiciliados ou animais semidomiciliados. É primeiro necessário entender a problemática que nós precisamos combater. Em segundo lugar, nós precisamos também de uma política de castração efetiva para cães abandonados, para cães que vivem nas ruas. Não adianta somente castrar aqueles animais que já têm tutor. É necessário também o controle populacional dos animais que estão na rua. E assim são pequenos passos que a gente começa a avançar nessa política pública voltada para os animais. É um assunto bastante complexo e o que nós temos hoje aqui no Brasil são soluções muito simplistas, né? Que são campanhas pontuais de castração, mas que não se resolve o problema. Então vamos voltar a Amsterdã, porque a Mariane vai mostrar agora o que uma pessoa precisa fazer na Holanda para ter o seu animalzinho e como a cachorrinha Tulipa chegou na vida dela. A minha cachorrinha, a Tulipa, eu acabei tendo que comprá-la, embora não seja nunca a minha primeira opção comprar um animal. Eu no Brasil, todos os animais que eu tive eram animais adotados de abrigos ou que eu tenha pego na rua mesmo. E a gente buscou praticamente todos os abrigos da cidade, se existiam animais para que a gente pudesse adotar. A maioria deles, os animais eram animais que vinham de outros países, como por exemplo da Grécia, da Romênia. Então, a gente quando escolhe qual cachorrinha a gente quer adotar, a gente escolhe pelo site, porque os cachorros ainda estão nos países de origem. Depois de escolhido, você paga a taxa, um custo para trazer o animal desse outro país e aí sim que ocorre o procedimento de adoção. Mas o que isso para mim mostra, e até por eu ter buscado bastante, é que é uma coisa boa, porque não tem quase animal abandonado aqui, ao ponto de os abrigos estarem cheios de animaizinhos para adoção. E os animais fazem parte da nossa vida totalmente, né? Eles têm até passaporte. Esse aqui é o passaporte da tulipa. Aqui ficam os dados de identificação, endereço, meu nome, data de nascimento, coloração, tudinho aqui, assim como o número do chip. E a gente de fato observa que os animais fazem parte do dia a dia aqui da vida dos holandeses. Eles estão andando pelos restaurantes, pela rua, sempre passeando com seus donos, soltos pelos parques. Marina, eu e Tulipa estamos muito felizes de participar do Como Funciona Aí e poder compartilhar com vocês como que funciona para os animaizinhos aqui na Holanda. E eu pergunto para o especialista, como é que a gente poderia adotar alguma dessas medidas que funcionaram tão bem aqui na Holanda, no Brasil, e assim diminuir o número de animaizinhos abandonados por aí. Um beijo. Mariane, muito obrigada pelo seu depoimento e vamos responder a pergunta dela, doutora. Então, nós precisamos começar a responsabilizar os tutores e a divulgar o que é a guarda responsável, que são essas medidas que a Mariane apontou, que já tem aí na Holanda, que é você ser responsável integralmente pelo seu animal, pela vida do animal, por todo o período que ele estiver com você. Então, nós percebemos que na Holanda as multas aplicadas são multas altas, o que não acontece aqui no Brasil. Nós temos o controle através da microchipagem, que é uma forma de identificar o tutor caso esse animal seja abandonado. E principalmente em adequar o perfil do adotante ao perfil do animal, uma vez que você diminui o índice de abandono. Quando você traça algumas características, quando você faz uma seleção rigorosa daquele tutor que quer adotar o animal. Essas são algumas medidas básicas, né? Para que a gente comece a diminuir o número de abandonos de animais no Brasil. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. O Como Funciona Aí está de volta. Da Holanda a gente desembarca na Alemanha. O país incluiu na Constituição os direitos dos animais e tem hoje o maior abrigo da Europa. De bom, a Ana vai explicar de onde vêm os animais disponíveis para adoção e tudo o que precisou fazer para dar um novo lar à pequena gatinha Weezy. Oi gente, meu nome é Ana. Eu tenho 25 anos, sou natural de São Luís do Maranhão e moro aqui na Alemanha. Há pouco mais de 6 anos. Há pouco mais de 2 meses atrás eu comecei a procurar por abrigos porque eu sabia que eu não queria comprar, né? Eu comecei a procurar por abrigos aqui perto da minha casa, aqui na minha cidade em Bonn. E eu achei um bem pertinho daqui. Eu liguei lá para perguntar se eu precisava marcar algum horário e não precisava. Aqui no site do abrigo tem todas as fotos dos gatinhos, mostram se são emergência ou não, mostram de onde eles vêm. Tem muito cachorro, papagaio, coelho, pássaro, tem todo um bicho. Porque aqui sim, você não chega no abrigo e pede olha, eu vi esse cachorro no site, eu quero ele. Não, não é assim. Quando eu fui adotar minha gatinha, eu cheguei em dar, eu não tinha nenhum gato em mente, eu só sabia que eu queria um gato. A trabalhadora do asilo então me fez várias perguntas sobre qual era a minha profissão, quanto tempo eu passava em casa, com quem eu morava, quanto eu ganhava, mais ou menos. Se eu morava em apartamento térreo, se fosse que eu andasse, seria telado, se meu gato teria acesso à rua, se eu teria jardim, ela fez várias perguntas. E de acordo com a minha resposta, ela achou então um gatinho que combinasse comigo. A Weezy, né, roubou meu coração, tanto é que eu adotei ela, já veio castrada, já veio vacinada, já veio estipada. E por todo esse custo, eu paguei 200 euros, porque sim, apesar de ser uma adoção, em um abrigo de bicho, aqui você tem que pagar na adoção, que é para cobrir os custos, tipo a vacinação, a comida, a chipagem e a castração dos bichos, né? Voltamos a falar com a diretora jurídica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e vice-presidente da Comissão de Direito dos Animais da OAB do Distrito Federal, Ana Paula Vasconcelos. Doutora Ana Paula, a gente viu a Ana mostrando a situação lá para ela conseguir adotar a gatinha dela. Foi traçado um perfil dela, junto com o perfil do animal. Por que é importante ressaltar essa guarda responsável e quais as implicações que uma pessoa aqui no Brasil tem se ela não tem o devido cuidado e a responsabilidade com o animal que é adotado? Esse cruzamento de informações e a adequação do perfil entre o adotante e o perfil do animal é extremamente importante, porque através disso você consegue diminuir as desculpas que as pessoas acabam dando para abandonar o animal, né? Muitas vezes a pessoa adota por impulso, sem uma entrevista adequada, você não consegue entender a dinâmica da vida da pessoa, então às vezes a pessoa é extremamente sedentária e adota um animal que é extremamente ativo. Em algum momento haverá um conflito, a pessoa não vai querer mais se responsabilizar pelo animal e vai acabar tentando passá-lo para terceiros. Aqui no Brasil nós não temos uma punição para esse tipo de prática, né? Então é fácil você adotar um animal hoje em qualquer evento de adoção e amanhã passá-lo para frente, sem a menor responsabilidade, como se ele fosse um objeto ou mesmo abandoná-lo, apesar de haver a legislação que pune esse crime. Então nós precisamos de educação, de conscientização e isso se dá através da guarda responsável. Esses critérios utilizados nos abrigos da Alemanha e da Holanda são extremamente importantes justamente para poder educar a população. Aqui no Distrito Federal nós temos a primeira delegacia especializada de proteção aos animais. Essa era uma reivindicação antiga e por que, de que forma ela pode contribuir para a proteção desses animais? A criação de uma delegacia especializada, ela com certeza é muito bem-vinda. Ocorre que não é a única medida necessária. Aqui em Brasília, por exemplo, aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos o grande problema da grande quantidade de cães e gatos abandonados nas ruas. Então, assim, a delegacia é algo muito importante, é algo que vai trazer um avanço na punição contra os maus-tratos, mas não é uma medida que vai transformar a realidade da quantidade incontável de animais nas ruas do Distrito Federal. A senhora teria exemplos de outros países que também têm direitos avançados em relação à proteção dos animais ou iniciativas positivas de sucesso também para o controle populacional? O Chile, por exemplo, nós temos bons exemplos do trato deles com animais comunitários, né? E é uma realidade que nós precisamos criar aqui no Brasil. porque não há num prazo curto, né? Nós percebemos aí que na Holanda foram uma média de 100 anos. Não há num prazo curto uma medida que vai acabar com a população de animais em situação de rua e em situação de vulnerabilidade. Então, nós precisamos educar a população para que aprendam a lidar com os animais que hoje não são domiciliados, a respeitá-los, a criar a cultura de colocar água, comida, ao próprio Estado castrar esses animais e fazer a política de animal comunitário, porque a partir do momento que a gente começa a implementar essas medidas, aqueles animais que não têm casa e que não são de fácil adoção ou que não foram acolhidos por qualquer motivo, eles têm a dignidade deles, como prevê a Declaração Universal do Direito dos Animais, garantida, né? Que é ficar livre da dor, do sofrimento, da fome, do frio e da maldade humana. Então a gente vai voltar agora para a Alemanha, porque por lá todo animal recebe um chip com identificação dele e do responsável e para ter um cachorro, o dono precisa saber que vai pagar o imposto. É com você, Ana! Uma coisa que eu percebi é que muitos bichos não vêm da Alemanha. Sim, aqui, como eu disse para vocês, eu moro na Alemanha há pouco mais de seis anos. Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi um animal de rua. No site que eu vi, eu vi vários sites, eu percebi que a maioria dos gatinhos de fato vem daqui da Alemanha de diferentes partes, mas os cachorros, a grande maioria, mais de 75%, vem de outros países. Romênia, Grécia, Malta, vários lugares, porque aqui realmente não tem. Por causa da obrigação da castração. Sim, se seu bichinho tem acesso à rua, por exemplo, gato ou cachorro, gato principalmente, não é uma lei para o país inteiro, mas cada estado pode decidir se vai aplicar essa lei ou não. Aqui no meu estado de Nordrhein-Westfalen, por exemplo, são pouco mais de 90 cidades onde tem a obrigação, inclusive aqui em Bonn, é obrigação você castrar o seu bichinho se ele tiver acesso à rua. Se alguém perceber que você não fez isso e denunciar para a polícia ou para o Tierschutzverbund, a primeira vez você não tem que pagar nada, mas se você pega de novo, você vai ter que pagar uma multa e a multa varia entre mil e cinco mil euros. Aqui na Alemanha, os bichos têm muitos direitos, inclusive aqui, até os cachorros pagam imposto. Sim, depende muito da raça, do tamanho, de quantos você tem em casa, depende também do estado que você mora, o preço pode variar de estado para estado, mas é uma obrigação e se você não pagar o imposto do seu cachorro e for pego pela prefeitura, você pode pagar uma multa de até 10 mil euros. Obrigada, Marina, obrigada e um beijo para a galera do Como Funciona Aí. Agora vai a minha pergunta para o especialista. O que você acha que poderia ser feito para diminuir a população de bichos morando na rua no Brasil? Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Ana, nós que agradecemos. Doutora Ana Paula, vamos responder a Ana. O que a gente pode fazer para reduzir aí e ter um controle melhor populacional de animais aqui no Brasil? É muito importante. É o controle da venda de animais. Aqui no Brasil, nós não temos qualquer controle sobre esse comércio. Muitas vezes acontece nas plataformas digitais, sem qualquer fiscalização, sem qualquer cobrança de imposto. isso acaba alimentando um ciclo vicioso. A pessoa compra um animal por impulso, não exerce a guarda responsável, esse animal não é castrado, esse animal não é microchipado, não há qualquer controle se esse animal for abandonado no meio da rua e ele vai cair em mãos erradas, ele irá procriar e com isso nós vamos aumentando vertiginosamente o número de animais domiciliados e não domiciliados. A gente viu a Ana falando do imposto para quem tem cachorro, eu queria saber se a senhora acha que é uma estratégia boa pesar e ir na mão mesmo no bolso do brasileiro muitas vezes para ele ter essa noção de responsabilidade em relação ao seu animal. Sim, é uma boa medida uma vez que quando pesa no bolso parece que as pessoas aprendem mais rápido. É claro que a gente precisa de medidas educativas, de medidas de conscientização, mas como a gente já vem tentando isso há vários anos e não temos uma resposta adequada, eu acho que já seria o momento de pensarmos em termos de legislação de uma taxação sim para quem quer ter um animal. E a castração dos animais aqui no Brasil está prevista em lei federal, mas são os estados e os municípios que disciplinam a respeito dessa forma que vai ser essa castração. Como que é essa política pública executada pelos municípios? Então, recentemente eu participei de um grupo de estudos e um grupo de trabalho para fazer esse mapeamento de castração no Brasil e para a nossa triste surpresa nós vimos que ela não é implementada pelos estados e municípios, seja por falta de boa vontade política ou mesmo por falta de conhecimento de como isso deve acontecer. Geralmente o orçamento está ligado à pasta da saúde, então como os problemas na saúde são inúmeros, o que menos o gestor acaba se comprometendo é com a política voltada para os animais. É uma realidade que precisa ser transformada urgentemente, que enquanto não houver políticas públicas de castração por parte do Estado, nós vamos continuar vivendo essa tragédia. Eu vou te dar um exemplo que é terrível, que acontece na capital do país. Os animais que passam pelo poder do Estado através do centro de zoonoses, muitas vezes eles chegam lá através de apreensão policial ou determinação judicial. A maioria deles são doados sem castrar. Olha que absurdo. Então, a partir do momento que o próprio Estado doa o animal sem castrar, sem vacinar, sem identificá-lo, ele está retroalimentando esse problema e essa bola de neve está crescendo. Então, se o Estado não faz o papel dele, fica complicado de a gente cobrar isso do particular. Agora, só para a gente encerrar o programa que fique bem claro que nenhuma política de execução de animais está prevista se amparada pela nossa legislação, muito menos pela Constituição, né? De forma alguma, tá? Além de ter uma legislação federal proibindo a eutanásia de animais, com raríssimas exceções, que são casos onde os animais têm uma doença impurável, né? E aí sim, encontram um amparo legal. Nós temos também, recentemente, uma DPF 640 de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que também proíbe o abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos. Então, nós temos uma legislação que veda totalmente esse tipo de prática. Doutora Ana Paula, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. E o Como Funciona Aí fica por aqui, preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar arroba rádio e TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri